Agora para os amigos e amigas do site, na batida do esporte, após divulgarmos que o Edmilson Júnior vai estar no Cruzeiro e vai em definitivo para o Cruzeiro nesta segunda-feira. Para você que está começando a vida agora, Edmilson Júnior, qual é a sensação? A sensação é muito boa de estar lá num time grande, como Cruzeiro, e pegar muitas experiências. Queria que você falasse da MG Cup, como foi disputar esta competição, Edmilson Júnior? Como eu esperei a seu bote estar lá com meus colegas, o Cruzeirinho daqui foi também, jogamos contra e é isso aí. O que você viu de diferente nesta competição, que você viu lá no Cruzeiro, que você não tinha visto aqui em Araxá, o que pode estar agregando para você na sua carreira? Ah, é até difícil falar porque é uma novidade para você, você não tem quantos anos, Edmilson? Doze. Doze anos vivendo toda essa experiência, não é para qualquer um não, né? É verdade. E lá no Cruzeiro, o que você espera encontrar lá, agora ficando em definitivo? Eu espero ajudar meus familiares, meu pai, minha mãe. Mas você está pensando em dinheiro já assim, Edmilson? Não. Não, você está pensando em ajudar como a sua família? Ah, estou pensando em ajudar, que eles me apoiam muito, que eu posso ajudar eles. Olha, ele falou um minuto e meio, para alguém que é tímido é muito, eu entendo perfeitamente Edmilson Júnior. Agora ele, o Edmilson aqui, uma família de desportista, né? Não é só Edmilson Júnior que está envolvido no esporte não, né Edmilson? Não, graças a Deus, cara, assim, a gente, assim, eu tenho orgulho de, participei do esporte, hoje problemas de saúde, não estou jogando mais, assim, você ter filhos que nem o Edmilson Júnior, você tem a Laysa, né, que está encaminhada também no vôlei, e agora a Samanta, que faz as brincadeiras aí também, jogando seus campeonatinhos, e agora essa experiência nova, é com Edmilson Júnior, né? Graças a Deus, Deus vem me abençoando, já tem um tempinho que a gente já está na corrida aí, que com oito anos, você vê, já tinha passado no São Paulo, né? Mas como assim, o pai tem que arcar com as despesas, então não tinha possibilidade da gente estar mudando naquele momento. no Corinthians também, foi cinco vezes, foi aprovado, Atlético Paranaense, no Curitiba, no América, então assim, então o menino tem talento, e assim, a gente, desde o ano passado, que vem essa luta no Cruzeiro, é fazendo a gente vai lá, sendo monitorado, e agora, nesse mês de julho, que ele teve essa copinha, MG Cup, graças a Deus, foram campeão, foram muito bem, foram um dos destaques da copinha, então assim, vai abrir as portas, e hoje, assim, o Edmilson Júnior, ele é jogador do Cruzeiro, nessa segunda-feira a gente já vai para o Belo Horizonte, ele já vai ficar definitivo, já vai estar assinando a papelada lá, e a gente vai ver, eu, mas a esposa, a gente vai estar olhando questão de escola, moradia, para a gente estar organizando, mas no momento, o Edmilson Júnior já fica definitivo, até a gente ajeitar essas coisas, ele vai ficar na casa de um amigo nosso, que é o Simão, Simão Pedro, isso, o Simão está lá, o filho dele está arrebentando lá no Cruzeiro, o Gabriel Araxá, né? o Gabrielzinho, graças a Deus, está bem, está bem demais, jogando o fim da bola, é merecedor, porque o trabalho do dia a dia é difícil, da uma do outro, agora você vê, a gente comenta aí, graças a Deus o Gabriel está muito bem, assim, mas teve todo mundo que passou suas dificuldades, e o Simão passou por elas, e hoje, graças a Deus, está estabilizado, e a gente vai estar junto lá, se Deus quiser. Tem o Vinícius, goleiro também, que é de Araxá, tem a mãe dele, a Elaine, fica ligada aqui no Sala Batida do Esporte, fala, não, vamos divulgar, então para você ver que araxaense mostra todo o seu talento fora de Araxá, e tem capacidade para chegar em um time grande, igual o Cruzeiro, temos o Nicolas também no Grêmio Porto Alegrense, tem o Edmilson Júnior, então mostra que o Araxáense tem talento, tem capacidade para isso. É, e tem o Diego também, que está fazendo Corinthians, hoje ele, acho que já foi para Curitiba, no Flamengo, então assim, então os meninos de Araxá estão assim, tapando a cara para bater, estão se destacando, e assim, a gente pede a Deus todo dia, que abençoe, que dê certo, porque a caminhada do futebol não é fácil não, a gente está acompanhando o dia a dia aí, menino, além de ser bom de bola, tem que ter uma cabecinha boa, tem que ter disciplina, porque o primeiro lugar é disciplina, se tiver disciplina, aí sim, porque time grande, você aprontou ali, eles não querem saber não, meu filho, tchau, nem muito obrigado, então é desse jeito, então o Edmilson Júnior, não só, que nem você falou, o Nicolas, os outros meninos, o Diego, o Vaguinho, o Gabriel, o Vinícius, então assim, a trajetória é difícil, mas graças a Deus ela vai iluminando a vida de cada um, se Deus quiser, que hoje em dia nós venha um desses meninos na seleção brasileira. Para quem tem um filho no Cruzeiro, para quem tem uma filha lá no estado de São Paulo brilhando, a Laysa, para quem tem uma filha que está começando o futebol feminino agora, tem que ter um momento Xuxa Meneghel, conhece a Xuxa Meneghel, né Edmilson? Você conhece a Xuxa Meneghel, né? Não, você conhece a Angélica, Mariane, também não, mas mesmo você não conhecendo, tem um momento Xuxa Meneghel, para mandar um abraço para a família, um beijo gostoso, molhado, suado no lobo, então você fica à vontade Edmilson, para falar o que você quiser, e que bom ver sua família brilhando no esporte, é um orgulho para Araxá. Com certeza, Caio, tem mais que agradecer você, o Jorge, o pessoal da imprensa, o Ilcinho, o Rogério, que está divulgando, né, porque assim, sem imprensa assim, não tem aquela divulgação, o pessoal não sabe o que está acontecendo. Então assim, eu como pai, eu tenho orgulho de ter meus filhos assim, graças a Deus, caminhando na parte do esporte, não só na parte do esporte, como assim no estudo, fazendo suas faculdades, e que Deus abençoe, que vai dar certo aí, daqui uns dias, se Deus quiser, vamos estar vendo esses meninos aí, na seleção brasileira aí de vôlei, na seleção brasileira de campo, e assim, para Deus nada é impossível, então com fé em Deus, vamos, vai dar certo. E eu tenho mais a que agradecer você por essa matéria que está fazendo com a gente aí, viu, Caio? E um abraço, vai para quem? Vou mandar para minha família, os amigos, para todo mundo, você, né, especialmente o Jorge, o Rogério, o pessoal que está há muito tempo no campo aí, né, que a gente já vinha trabalhando junto, nos Amadorão aí, então assim, eu mando um abraço para todos vocês aí.